Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Tô no vídeo de hoje pra te passar essa receita de ovo de colher no sabor mousse de maracujá com chocolate, tá? Espero que vocês gostem. A pessoa que me encomendou esse ovo aqui de colher, ela não quer com a geleia de maracujá em cima, eu até tenho. Aí eu bolei outro jeito, lembra o nosso mousse de chocolate que sobrou um pouquinho e a gente colocou no potinho? Então eu vou estar utilizando aquele mousse lá de chocolate pra fazer um acabamento por cima. Vamos ver como que vai ficar, espero que dê tudo certo e vamos lá? Vamos utilizar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Olha, dessa vez eu vou estar utilizando o pó da Mavalério. Gente, não é propaganda, tá? Só tô citando porque tem gente que tem muita dúvida sobre esse pó. É, Babi, eu já usei, já talhou, eu também já usei, já talhou. Essas coisas também acontecem comigo, viu gente? Não é só com vocês não. Não sei se tava vencido o produto porque outras vezes não talhou. No fogo, né, vocês dizem. E o pior é que aqui não fala nada, já li, já reli, mas é bom a gente ir colocando com cautela, né? Na nossa receita. Então esse ovo de colher aqui vai ficar uma delícia. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já gosta desses vídeos de ovos de colher, de ovos de páscoa, olha, eu vou mostrar pra vocês como fazer aquele das duas partes. Olha o que que eu tenho aqui. Já fui comprar porque eu tô com bastante caixa, né? Tô com bastante caixinha de ovo de colher, graças a Deus, porque eu tô recebendo assim, gente, é uma chuva de encomendas, eu não tô nem, eu tô de férias, né? Assim, umas férias mais em casa, mas eu tô fazendo algumas encomendas que tá pendente já, né? O pessoal já tinha feito encomenda, então ainda recebi de algumas pessoas mais chegadas, né? Então você cria um vínculo, né, com seus clientes, você não pode deixar eles na mão. Eu tô com encomenda do ovo do Homem-Aranha, da Minnie e do Mickey e dois adultos, tá? Dois adultos que eu recheio por dentro com bombom ou com trufa ou dou meu jeito, vejo com a pessoa, anoto tudo direitinho no caderno, tá? A pessoa quer que tenha uma surpresinha dentro, né? Aí a gente vai vendo como que a gente faz. Aí tá aqui, gente, essas embalagens aqui. É super em conta, eu paguei acho que R$2,90 em cada uma dessas grandonas. Se eu não me engano, essa pequena aqui foi... ou foi R$2 ou foi mais cara que essa. Eu tenho que olhar na nota, gente. Vamos começar colocando aqui uma caixinha de leite condensado, tá? A gente abre. Uma caixinha de creme de leite. Tô utilizando, gente, pra você... Ah, querendo estourar aqui. Abri errado. Eu forcei a tesoura pra baixo, gente. Aí quase que... Ó, coloquei a caixinha de leite condensado, a caixinha de creme de leite. Vamos utilizar agora o nosso pó da Mavalério. O cheiro é muito forte, tá, gente? Então eu vou colocar aqui uma colher de sobremesa. Duas colheres de sobremesa, porque ele é muito forte mesmo. Você tem que ir colocando, batendo e vendo, tá? Porque ele fica muito grosso, tá? Algumas pessoas me perguntam assim, Babi, meu mousse é ralo, não sei o quê. Posso colocar gelatina em color? Pode sim, viu? Depois que você bateu, você hidrata a gelatina em color E coloca ela aqui dentro, aí depois bate mais um pouco, tá bom? Que vai ficar super, super, super consistente. Dá até pra você rechear um bolo, tá? Eu quero vir mostrar pra vocês como a gente recheia bolo Usando mousses com gelatina, tá bom? A gente espera, gente. Tem tudo isso no canal. Agora vamos bater aqui até ficar com um movimento bem difícil, assim. Que você vê que tá bem, bem pesado, sabe? Pro liquidificador. Pro liquidificador é o tempo que vai adquirir essa consistência E você vai passar pra sua casca. E se você já gosta desse tipo de vídeo também, Já quer se profissionalizar nessa área, Eu vou deixar um e-book maravilhoso. Gente, super indico. Não é à toa que eu venho indicando esses e-books aqui pra você Porque tem muita gente que acha que é mentira, que não dá, mas dá sim. Mas olha, não quero te forçar a comprar. Quero que você entenda que é uma coisa que vai agregar pra sua pessoa, tá? Vai te agregar conhecimento, vai te agregar felicidade. Porque você vai entender daquilo que você tá procurando tanto aqui na internet. Às vezes a gente pega cada receita que é furada, né? Então eu super indico pra você. E tem muita gente lá ganhando mais de 5 mil reais por mês sim. Você vai lá que você vai ver alguns depoimentos. E é de ovos de Páscoa. Então é uma coisa que, depois que você fez um curso, Basta um curso só, desses e-books que eu te ensino. No próximo ano, o que aparecer de novidade, Volta aparecendo as cascas de ovo de colher com o bolo de brownie, né? Aí você, depois que você já tem a perfeição do curso, Tudo que entra na moda, você já sabe. Porque você já tem a base. Entendeu? Então eu super indico, gente. Dá uma olhadinha aqui, dá pausa no vídeo. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tá lá. Tudo detalhadinho pra você. Clica no link que você vai tá abrindo o portão, A porta pra sua felicidade. Pro seu desapego financeiro, sabe? O desapego financeiro que eu digo é do financeiro ruim que tu tá aí, né? Tô livre aqui com 200, 300 reais por mês. Desapega desses 200 e 300 e vai partir pro seu 5 mil, 10 mil reais por mês, que é isso que você precisa. A gente precisa de uma, de uma, como que eu posso falar, de uma independência assim, sabe? Chega de ficar atrás de salário mínimo, de ficar, ai eu preciso trabalhar pra alguém, ai eu preciso. Não, você não precisa trabalhar pra ninguém. Você só vai ganhar dinheiro. Quando é que você vai entender? Você só vai ganhar dinheiro quando você parar de trabalhar pros outros. É aí que você vai, você vai ganhar dinheiro quando você parar de seguir. Não, é claro, Babi, mas eu preciso, é, entrar num negócio primeiro, é claro. Eu tenho um vídeo lá atrás falando, olha, use o emprego, use o trabalho que as empresas te oferecem aí, como se, pro seu favor, pro seu conhecimento, a seu favor. Trabalhe lá um mês, dois meses, três meses, na hora que ele quer, antes do patrão vir falar, se tu passou, não passou na experiência, você que vai falar, ah, tô partindo, pronto. Por quê? Porque você já conseguiu a verba que você precisava pra iniciar teu negócio. Eu acho que trabalhando três meses pros outros, você consegue juntar entre 3 e 4 mil reais. Tô falando aqui pela cidade de São Paulo, tá? Então vai lá, corre atrás desses três meses e eu quero ver você daqui pra dezembro trabalhando... Ó, uma abelha aqui, gente, ó, não liga não. Olha, eu quero ver você daqui pra dezembro trabalhando pra você, investindo agora, nem que seja, trabalhando pros outros. Babi, eu não posso comprar o e-book agora. O e-book não sou eu que tô vendendo, eu apenas indico, tá? É uma parceria aqui do canal. O pessoal tem curso bacana, tem curso legal. Eu quero ver você trabalhando abril, maio e junho pros outros. Beleza, não tem problema. Mas eu quero ver, ó, abril, maio e junho, né? Então eu quero ver aí a entrada ali do mês dos pais, você fabricando sobremesas do mês dos pais, fabricando seus kits, fabricando suas coisas, entendeu? Eu quero ver você entrando com dinheiro aí, saindo com mais dinheiro ainda, tá? Vamos bater agora essa mistura aqui e vamos ver no que vai dar. Bati aqui toda a nossa misturinha. Ficou bem duro, ó. Assim, não tão duro também, porque eu não quero que fique difícil pra eu colocar aqui. Aí vai pegar teu ovo. Gente, pensa como que é gostoso essa mousse aqui, viu? Vai colocar ela... Babi, pode fazer com bolo, bolo de chocolate, gente. Vai ficar muito gostoso. Não se preocupa que na geladeira vai pegar consistência, mas se quiser... Ai, Babi, não sinto confiança assim. Posso usar gelatina? Pode usar sim, tá? Pronto. Agora eu vou colocar vocês mais de pertinho. Aqui agora eu vou pegar um palitinho de dente. Um palitinho de dente, ó. Limpinho, tá, gente? Aqui eu tenho o meu saquinho com mousse de chocolate super consistente. Que eu vou fazer um furinho. Aqui. E vou começar a minha decoração. Você escreve com a mão direita? Vai com a mão direita. Escreve com a mão esquerda? Vai com a mão esquerda, tá bom? Ó. Sua decoração é isso aqui, ó. Já, já vamos utilizar o palito de dente, tá bom? Coloca bem pertinho. Pra sair rente ao creme, tá? A mousse. Pronto. Terminou de fazer o risquinho, você vai vir com um palito, tá? A pontinha mais fininha. Com a mãozinha leve, tá? Eu tenho a mão leve, tá, gente? Ó. Vai vir fazendo isso aqui, ó. Na vertical. Ou na horizontal, sei lá. É de ladinho mesmo, tá, gente? A intenção. Mas quer fazer mais, né? Pra baixo, mais pra cima. Tá saindo um pra cima e um pra baixo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Aí o nosso ovo ficou assim, tá bom, gente? De maracujá com chocolate. Agora vai pegar uma consistência maravilhosa na geladeira. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa seu joinha aí pra mim. E se você quiser ver mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários, tá bom? Olha que delícia, gente, de ovo. Um beijo pra vocês. E boas vendas pra nós. Tchau, gente. E aí E aí E aí Obrigado.